Nesta quinta-feira, o avanço de uma frente fria pelo estado provoca aumento de nebulosidade e pancadas de chuva no decorrer do dia. No norte do estado e vale do Itajaí, há possibilidades de temporais entre fim da tarde e noite. Ao amanhecer, não há muita variação das temperaturas. No Alto Vale e Oeste, as mínimas são de 15 graus. E no Planalto Sul, de 11 graus. Durante a tarde, as temperaturas se elevam no Oeste, baixo vale do Itajaí e litoral norte, chegando aos 27 graus. Nos Planaltos, as máximas não ultrapassam os 22 graus. No Planalto Sul, o dia se inicia com muita nebulosidade e pancadas de chuva. A partir do fim do dia, há melhora gradual do tempo. Durante a tarde, com a presença das nuvens, as temperaturas pouco se elevam, com máxima de 22 graus em Lages. Em Rancho Queimado, a previsão para os próximos dias é de muita nebulosidade. Na quinta-feira, o dia é de chuva, com temperatura máxima de 24 graus. Na sexta-feira, há uma melhora gradual, ainda com presença de muitas nuvens. No sábado, o dia começa com a presença de sol, contribuindo para o aumento das temperaturas durante a tarde. Porém, ao fim do dia, há aumento de nebulosidade e possíveis chuviscos. Fiquem atentos às atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos emitidos pela Defesa Civil de Santa Catarina em seu site e mídias sociais. Na Defesa Civil do Estado, meteorologista Roseli de Oliveira. Defesa Civil somos todos nós! Amém.